Se tu sair pelo interior hoje em dia Fim de semana, tinha união de família E os pais ficavam contentes ao lado dos filhos seus E hoje em dia tá tudo muito mudado E essa nossa juventude, amigos, é só por Deus Capão de mato, em beira de estrada Enquanto esta pera velha, que foi ficando abandonada Eu lembro bem, no tempo de gurisote Que pro colégio eu ia os trote, que eu aprendi e me defende Meu guarda-pasta, era apenas um pacote Se a mãe juntava algum lingote, dava pra nós comprar merenda Aí nós saía, às vezes frio de manhã cedo Quem de chinelo ou de dedo, até nós ia pra escola E hoje o conforto com a tecnologia que veio Mas junto as drogas no meio, que muitos jovens se perdem Capão de mato, em beira de estrada E quantas tapera velha, que foi ficando abandonada A vizinhança, muito pouco de sintrosa O bom papo e a boa prosa, isto ficou no passado A maioria, se grudo num telefone Fico parecendo um drone, não largo e fico vidrado E do meu tempo, TV apenas conhecia Quando tinha jogo, nós ia, vizinho perto de casa E antes do jogo, uma tal nova, ela quedava E se desse um choratel, se entender, nós também chorava Capão de mato, em beira de estrada E quantas tapera velha, que foi ficando abandonada E quantas tapera velha, que foi ficando abandonada E quantas taper velha, que foi ficando abandonada Legenda por Sônia Ruberti